Já tô aqui muito bem acompanhada, Renatinho, boa tarde. Hoje, quem gosta de cozinhar vai se fazer, né? Ô, coisa boa, é isso mesmo, Sâmia. Muito boa tarde, você que tá em casa acompanhando com você. Festival de Eletros, acabando hoje. Porque você quer dar uma renovada na sua cozinha, a oportunidade é agora. Pois é. Olha só, nada melhor do que ter um forno micro-ondas em sua casa. Você prepara um chá, você faz um café, gente, um arroz da hora, você faz o que bem quiser. Eu não canso de dizer, viu, Sâmia? Eu, depois que eu acostumei a fazer um cuscuzinho, menino, dois minutos, pum, sem programa, super prático de manuseio. E olha, como bonito dentro. Olha só o espaço, gente, 30 litros, ele é digital, é da LG, é de marca, esse aqui é super econômico e outra coisa, viu? Ele tem um sistema anticheiro, tá vendo? Não deixa o cheiro de comida, é menino. Morta! Tá vendo? O preço, você quer um desse? Confere na tela, presta atenção, olha só, R$ 489,00 ou R$ 12,45. R$ 7,90. Bom demais, viu? R$ 489,00, um bicho desse cheio de tecnologia. Pois é. Adoro, só no armazenho. Vamos para mais promoções? Vamos! Gente, fogão de quatro bocas, esse já vem com acendimento automático total, tanto acende as bocas como o forno. Não precisa do fósforo, você não perde tempo, tá? Isso é bom demais. Ou tem um forno super espaçoso, é um fogão da Atlas, é de marca, tem mais de 60 anos de mercado, esse é de qualidade. O seu tá enferrujado, tá sofrido, funcionando só uma boca, minha senhora, para tudo. Corre para as nossas lojas e aproveita, pega já o seu, porque o preço, você vai conferir na tela. Olha, preste atenção, apenas R$ 459,00 ou R$ 12,44,90. E aí? Caramba, você pode renovar a sua cozinha aí, leva logo os dois, uma parcela bem pequenininha e leva na hora, né amor? É, compra... Tá vendo? Festival de Eletros, hoje é o último dia, aproveita. Antes de mais nada, Sâmia, dizer a você, a Rafael, a você que acompanhou com você, foi um privilégio, um prazer imenso estar com vocês durante esses dias, tá? A partir de amanhã, Diego Ricardo vai estar voltando das férias e vai tendo esse comando aqui durante o ano todo, trazendo alegria, realizações de sonhos, que sua arma sem paraíba faz para você. Sentir sua falta, Renatinho. Tamo junto. Um cheiro. A gente vai, né? A gente se encontra sempre. Tudo certo. Obrigada. Um abraço. Beijo, Rafa. Valeu, Renatinho. Até a próxima, hein?